Ação, Márcio. Luiz Roberto, outro problema com o outro carro alegórico da Tijuca. O abre-ala já vem meio quebrado no começo e agora o segundo carro da escola da Floresta Encantada tá parado e já se tornou um grande buraco aqui na concentração. A última ala já começou o seu desfile e já temos aqui uma distância de uns 40 metros até o carro. Fábio Júlio, sem outras informações, Fábio. Exatamente, Márcio. Aconteceu alguma coisa aqui, uma série de pessoas do Corpo do Bombeiro tá subindo aqui, talvez pra resgatar algumas pessoas. Tava saindo uma fumaça do carro, mas de qualquer maneira eles estão subindo. Pelo menos umas 4 pessoas do Corpo do Bombeiro já subiram no carro, olha só. Eles estão chegando perto, tentando resgatar as alegorias, vendo se aconteceu alguma coisa, mas o carro continua. De qualquer maneira tem 4 homens do Corpo do Bombeiro aí acompanhando, atendendo uma das pessoas ali que parece ter ficado presa ou alguma coisa nesse sentido. E a gente acompanha, de qualquer maneira, o carro tá seguindo. E a fumaça que começou também não está mais presente no carro. Lembra? É um momento tenso do desfile da Unidade da Unidade.